Tem como passar os créditos do Suica do seu celular velho para o seu celular novo? Tem sim e eu vou explicar como. Primeiro, você vai pegar o seu celular velho. Você vai localizar o aplicativo Osaifu Ketai. Clicar na setinha ao lado do Suica. Clicar em Upload Card. Vai aparecer a mensagem dizendo que vai ser feito o upload do seu cartão. Clicar em OK. Os créditos que estão armazenados no seu celular vão ser enviados para o servidor deles. Clicar em Upload. E vai aparecer essa mensagem de confirmação dizendo que foi feito o upload. Agora, você vai pegar o seu celular novo. Agora, você vai abrir o mesmo aplicativo Osaifu Ketai no celular novo. Clicar em Download Transit IC Card. Agora, os dados que estão na nuvem vão para o seu celular. Clicar no IC Card. No meu caso, apareceu só o Suica, então eu vou clicar nele. Clicar nesse botão Download. E se aparecer essa mensagem é porque o download do cartão foi feito com sucesso. E aqui você pode ver os créditos do Suica no seu celular novo. E aí Obrigado.